E agora é com você, pegador! Das mulheres sou a alegria e dos homens sou o terror! Vem pra cima, mulherada, que tá chegando, pegador! A noite chegou, eu saio à procura E nenhum caçador, eu sou um predador que não tem mais cura Meu vício é mulher, sou um apaixonado Eu não sou um tarade nem molestador, é que eu gosto da flor, eu sou o pegador! Eu sou o pegador, eu sou o pegador! Eu vivo no mundo atrás de mulher, sobrevivo de amor, eu sou o pegador! Eu sou o pegador, eu sou o pegador! Não tem coisa no mundo melhor que mulher, seja loira, morena, gordinha, magrinha, safada, certinha, traço que vier! Eu sou o pegador! Faz comigo é desse jeito, André Barbosa! Diga lá! Bobinho, eu tô pegando mesmo, garçom! Segura aí! Fazer o quê? Vai! Me desculpe os amigos, mas eu sou desse jeito Eu sou da mulherada, solteiro, casada, ninguém é perfeito Mostra pra elas como é que é então, vai! Eu pego mesmo, não perdoa ninguém, pego uma por dia, já virou mania, peguei mais de mil e cem! Eu sou o pegador, eu sou o pegador! Eu vivo no mundo, atrás de mulher, sobrevivo de amor, eu sou o pegador! Eu sou o pegador, eu sou o pegador! Não tem coisa no mundo melhor que mulher, seja loira, morena, gordinha, magrinha, safada, certinha, traço que vier! Eu sou o pegador! Mas meu amigo André Barbosa, pra ser pegador tem que ser cem por cento sertanejo! É verdade, companheiro! Tem que ser no sistema bruto! Então deixa com nós assim! Irmão! Atenção, companheiro, você que é casado Eu tô sempre de olho num trenzinho novo, proteja o seu gado! Eu chego de mansinho, com pouca conversa Já lanço um olhar hipnotizador, chamam de meu amor, eu sou o professor! Eu sou o pegador! Eu sou o pegador! Eu vivo no mundo, atrás de mulher, sobrevivo de amor, eu sou o pegador! Eu sou o pegador! Eu sou o pegador! Mas não tem coisa no mundo melhor que mulher, seja loira, morena, gordinha, magrinha, safada, certinha, traço que vier! Eu sou o pegador! E agora vamos embora, porque tem muita mulher pra pegar por aí! E agora vamos embora, porque tem muita mulher pra pegar por aí! E agora vamos embora, porque tem muita mulher pra pegar por aí! E agora vamos embora, porque tem muita mulher pra pegar por aí! E agora vamos embora, porque tem muita mulher pra pegar por aí! E agora vamos embora, porque tem muita mulher pra pegar por aí! Obrigado.